o do é que se vê um plano de responde aqui é o pego a pergunta que vocês fizeram e eu leio a parada toda aqui pra vocês Edition a plantarta tudo ok ou então tá bom mas esqueci de não ta alguma parada que e aí são da women como é que deixou não sei se estão bem, então tá bom. Perguntas feitas no Twitter, então vamos lá. P, tu gosta de astrologia? Gosto, mas eu não entendo muito. Pra quem pergunta, sou peixes e pra quem manja sabe que peixes é extremamente emocional e não sei o que. E ele pode ser duas coisas opostas, ou ele pode ser muito negativo, depressivo, triste, ou é uma pessoa extremamente alegre. Eu, no caso, sou a segunda opção. Já fui a primeira, mas hoje eu sou a segunda opção. P, você gosta de alface? Ir pro futuro ou voltar no passado? Ir para o futuro. P, com quantos anos você viu que era música Herles Luzler? P, com quantos anos você viu que a música era realmente o que você queria pra sua vida? Cara, não teve um marco muito forte, mas eu comecei a pensar em futuro a partir dos meus 14 anos e ali eu já queria que fosse música. P, qual foi a sua inspiração para raspar a cabeça assim? Então, eu raspei a cabelo em 2009, faz muito tempo. Nessa época quase ninguém tinha o cabelo raspado, tipo, quase ninguém mesmo, tipo, se pra ninguém, talvez. Eu sou fã de hip hop e eu sempre fui muito fã de uma mina que... E eu sempre fui... E eu sempre fui muito fã de uma mina que chama Cassie. Ela faz uns hip hop animal e ela, na época, raspou o cabelo dos dois lados e deixou só o filete. O dela ainda é mais estreito que o meu, é mais fininho ainda. Mas eu me inspirei nela. Eu já tava com vontade, na verdade. Quando eu vi ela fazendo, foi só o ping pra eu ir lá e fazer. Se você pudesse ser uma personagem Orange the New Black, qual seria? Eu acho que é a Alex. P, minha mãe duvida do site da Kikanti, ela não acha confiável. E os dias da campanha estão acabando, o que eu faço? Cara, tem alguns pais achando essas coisas mesmo, mas provavelmente eles não têm muito envolvimento com a internet, não manjo como tudo acontece. Eu acho que a melhor opção é você sentar com ela do lado do computador, abrir o site da Kikanti e mostrar pra ela que a Kikanti é um site já muito conhecido há muito tempo, que tem uma porrada de campanha que já aconteceu e foram bem-sucedidas. E o site tem todo um sistema de segurança, que ela pode ficar tranquila. Então é só sentar com ela no PC mesmo e ver todo o site, ler bonitinho, que eu acho que ela já vai entender melhor como funciona e já vai conseguir confiar melhor. Uma frase que tu gosta bastante. Pensamento tornam-se coisas. P, esse ano você acha que a Rui vem aqui no Nordeste ou ainda vai demorar? Não vejo a hora de vocês fazerem shows por aqui. Cara, do jeito que eu ando carruazem, eu acho que rola sim ainda esse ano da gente ir pro Nordeste. P, você acha que a homossexualidade é uma escolha ou já nascemos assim? É óbvio que não é uma escolha. A pessoa nasce assim. Assim como os héteros não escolhem ser héteros, as pessoas homossexuais não escolhem ser homossexuais. A escolha que você tem é de se assumir e se aceitar. E você escolhe que você se aceita ou não, se assumir ou não. Pra finalizar, qual a foto do bloqueio do seu celular? A foto do bloqueio do meu celular é... O fundo da camisa exclusiva da Rui e da campanha da Kikante. Então é isso. Se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal. E você pode seguir nas minhas redes sociais deste lado aqui. Bom, tá rolando muita novidade, tá tendo o final da campanha já, tá tendo o show marcado já, tá tendo. Então, entra na fanpage da Rui, facebook.com.br banda Rui, pras novidades que estão rolando. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo diário.